Os futuros soldados em treinamento do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina já estão em outra fase da escola de formação. Quem mostra pra gente ao vivo é ele, Silvano Brito. Olha, Cid, tem três barracas armadas aqui no 5º Batalhão, no campo, né? Bem em frente ao comando do 5º Batalhão. Essas barracas, essas tendas, elas são pra abrigar os 51 alunos que estão em formação no curso de soldado. Lembrando que cerca de 40% são mulheres, então elas ficam em uma dessas tendas, separadas então dos homens, mas aqui eles passam o dia em treinamento, eles almoçam aqui e dormem aqui. O objetivo desse curso, nesse momento, é pra que eles entendam a realidade da Polícia Militar. Como eles dizem aqui, tirar o verniz da sociedade, porque quando eles forem pra rua numa situação real, bandido não vai dar carinho. Então eles são expostos aqui a frio, a calor, a pressão mesmo pra poder enfrentar isso. Nesse momento, eles estão em sala de aula, daqui a pouquinho eles saem, vêm pra cá e vão almoçar aqui mesmo. O Coronel Vila, comandante do 5º Batalhão, explicou pra gente a respeito então dessa fase e de outras do curso de formação de soldados. Estamos indo, progressivamente, inserindo na concepção deles princípios e valores que norteiam as atividades de um policial militar. Eles estão num processo de imersão, ou seja, conhecendo o regulamento, como funciona o sistema de hierarquia e disciplina, sabendo sobre quais são as disciplinas da grade que são indispensáveis pra sua formação. E, enfim, adquirindo aquilo que é importantíssimo pra quem combate a criminalidade e dá segurança à população, que é o espírito de corpo e sentimento de solidariedade. Então é importante que nós avaliemos isso nesses alunos nesse momento e que nós façamos com que eles se engajem nesse propósito de doar a si próprio para proteger a sociedade. Olha lá, os alunos acabam de sair da sala de aula nesse instante, Cid. Eles estão se concentrando ali no pátio. Essa formação é antes do almoço e tudo aqui é muito rústico. Como a gente falou, é tirar o verniz da sociedade. As tendas foram montadas por eles próprios. Só pra gente mostrar aqui como são essas tendas, não tem luxo nenhum, não, tá? E não é piquenique de final de semana, não é diversão, não. É bem rústico mesmo, ó. Pode ver que não tem colchão, não tem nada. Aqui só estão os objetos desses alunos, né? Os objetos pessoais, roupas, blusas de frio. E é o que tem aqui. Não tem geladeirinha, frigobar, não tem caminha, não. Porque na hora de ir pra rua, eles vão encontrar uma realidade que não é de carinho, como a gente bem sabe. Então, esses alunos vão passar aqui por momentos de pressão mesmo, onde os professores acabam falando mais alto, muitas vezes até gritando, chamando atenção. E tudo que eles vão fazer é correndo, ó. A gente tá mostrando lá, quando eles saem de um lugar pro outro, é correndo e tem que ser tudo muito bem cronometrado. Horário de chegada, horário de saída, tempo pra fazer alguma atividade, é tudo cronometrado. Inclusive, muitos desses alunos que moram aqui na região, antes do acampamento, eles tinham que se deslocar pra cá. E aí, o que que tava acontecendo? Tinham que chegar aqui quatro e meia da manhã, mas tinha uma blitz no meio do caminho, e aí acabou atrasando a chegada. Não tem justificativa. Tem que chegar no horário, então tem que sair mais cedo, contando com qualquer imprevisto. É pressão, mas é pra formar soldados com qualidade, pra poder também se manterem vivos diante de situações emergenciais que eles possam encontrar na rua. Cid.